Oi gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, como vocês estão vendo no título dele, é Como acompanhar, como descobrir quais redes Wi-Fi foram acessadas do seu telefone ou do telefone de outra pessoa, do celular de outra pessoa Mas lembrando que esse vídeo é somente para iPhone Então no momento esse aplicativo aí é para o iPhone Mas calma que já já, em breve eu desculpo para o Android Mas é para o iPhone Então para você acompanhar do seu telefone, do seu celular ou do celular de outra pessoa Eu vou deixar gravando a tela para vocês acompanharem Um tutorial bem rapidinho, não é demorado, é muito fácil de mexer, de aprender Inclusive tem outro vídeo também desse mesmo aplicativo Programar mensagens também Tem várias funções dentro desse mesmo aplicativo Mas antes de continuar dando continuidade, assistindo esse vídeo Eu vou pedir por favor que você se inscreva no canal É bem rapidinho, se inscreve aqui embaixo Por favor, me ajudar a bater a meta aí do nosso canal, 60 mil inscritos Então se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, seu joinha E não se esquece também de me seguir aqui no Instagram Vou deixar passando aqui embaixo Minha rede social no Instagram E temos também um grupo no Telegram Se você quiser mandar mensagem por lá, acompanhar E é isso, fiquem com o vídeo Vocês vão entrar aí na opção Atalhos Se vocês não têm baixado esse aplicativo Vocês vão baixar, vão entrar no Apple Store E vão colocar Atalhos, que é esse aplicativo aqui Logo quando você entra, o painel aparece Meus atalhos, né? Várias opções Automação também Essa é a parte que a gente vai usar Para descobrir o acesso Gente, é o vídeo mais rápido aqui do canal Com toda certeza vai ser o vídeo mais rápido Porque ele é muito curtinho Porque eu vou mostrar para vocês apenas a opção do Wi-Fi Se vocês quiserem fazer alguma outra opção De colocar mensagem automática Tem outro vídeo falando sobre E também tem várias funções super legais Vocês vão entrar aqui no mais Que tem ali em cima E vão colocar em criar automação pessoal Assim que vocês colocarem automação pessoal Vocês não vão preencher totalmente, tá? Como se fosse criar uma automação Vocês só vão em como se fosse criar Para identificar Aí vai estar aqui embaixo Wi-Fi, por exemplo Aí vocês vão escolher Essa aqui é uma opção de automação Quando conectar algum Wi-Fi Fazer alguma coisa, né? Que é automação Vocês vão clicar aqui em escolher rede E é nesse momento que aparece Todos A lista imensa De todos os Wi-Fis aí Que foram conectados nesse celular Então a lista é extensa E é por ordem alfabética Primeiro começa, né? Com símbolos Depois que acabam os símbolos E números Aí começa por ordem alfabética Você consegue aí verificar Todos os Wi-Fis aí conectados Que já foram conectados ao aparelho Lembrando pra vocês Que isso só funciona Pra iPhone, tá bom? Por enquanto Somente pra iPhone Mas eu vou trazer pra vocês também Em Android Tá bom? E é isso Espero que tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal E dar seu joinha Seu like E até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau